oi meus amores e hoje vem com vocês com um vídeo de resenha de um produtinho que eu to usando e to amando tá como vocês sabem é eu não sou muito chegada aos produtos da Prontainer tá os dois últimos que eu usei eu não gostei porque ressecaram muito meu cabelo e resolvi experimentar saber se era impressão minha ou se era realmente que eu não me dou com os produtos da Prontainer tá e eu comprei eu comprei eu falei até eu fiz um que eu fiz um pneu post não consegui fazer o post do produto eu postei algumas fotos que eu tinha acabado de lavar o cabelo com o produto e tinha pranchado que eu tô modificado sensacional bom os produtos em si é shampoo e condicionador Pantainer é prove tá o liso extremo que é esse aqui chegar mais pertinho que eu vou focar tá o liso extremo eu comprei o kit por R$16 nas lojas americanas no americanas não aqui no mercado aqui de casa na loja americana no mercado aqui de casa eu comprei esse kit por R$16 tá é o shampoo e o custador tem 400 ml não o condicionador tem 384 não é isso mesmo 400 ml tô lendo errado a doida dá pra ver né então eu comprei tá minha mãe até falou assim você vai comprar mais shampoo que minha mãe eu tenho que comprar pra testar e minha colega falou super bem desse shampoo esse liso extremo e eu fiquei curiosa pra saber tá e eu resolvi comprar a gente não repara eu tô sem maquiagem nenhuma mesmo só tô com um batom e um lápis na sobrancelha é claro o outro né vou pintar a sobrancelha pra ficar feia e minha filha acabou de acordar ali com a cara de monstro tomei até um susto agora quando eu olhei pra trás ainda que não dá pra mostrar ah não ela levantou pra mostrar a cara dela olha pra isso vai dormir criança vai é bom eu tomei eu tomei um susto quando eu olhei pra trás e vi a monstro a monstria na cama sentada a doida tirou toda a minha concentração mas vamos voltar né então minha colega tava falando super bem nesse shampoo ela comprou também a educação e eu fiquei é curiosa pra saber tá e comprei minha mãe até falou se você vai comprar mais shampoo com shampoo lá em cima mas eu vou comprar shampoo novo pra testar né e eu acho que tá lá em cima já tá acabando né o óleo que eu usei pra poder pranchar o cabelo encher o meu caspa não merece bota no assunto poxa foca no plantainer esquece o óleo que você comprou tá depois você xinga o o fabricante é ninguém merece bom eu usei tá com medo de meu cabelo ressecar porque eu tinha usado dois shampoos da plantainer antiqueda e meu cabelo ficou parecendo uma palha de aço mas esse shampoo ele é sensacional ele é aquele tipo de shampoo que eu gosto tá que eu gosto ele é aperolado e ele é aquele tipo de shampoo que eu gosto ó o shampoo ele é aperolado como assim maluco o tipo de shampoo que você gosta assim não resseca o cabelo quando você está lavando você sente o cabelo macio você vai lavando eu lavo meu cabelo duas vezes com shampoo quando tá muito sujo eu passo mais um pouquinho três vezes né e assim você lava o cabelo o cabelo está macio e tudo né você sente aquele cabelo macio hidratado só no shampoo lavei meu cabelo duas vezes tá tá condicionador gente o condicionador parece tá passando uma hidratação ou dando um banho de óleo no cabelo ele deixa o cabelo super macio eu lavei o cabelo funicionei sequei no secador não fiz escuro eu sei que o cabelo no secador usando os dedos assim e passando no secador fazendo assim tá e depois eu fiz a minha famosa prancha descarada né depois vou fazer um vídeo aí mostrando a vocês como é que eu faço a minha prancha descarada o rafa é o rafael que gosta beijo rafa e assim é a gente fez e tudo tá não cheia descarada e em seguida eu postei a foto no face o cabelo ficou super mega lisinho tá que durou bastante esse liso no meu cabelo e eu adorei eu amei tá eu lavei o cabelo com esse shampoo essa semana na sexta-feira firme a prancha descarada meu cabelo está assim lisinho bonitinho tá bem brilhante só não gostei porque eu passei um óleo para poder não ficar tanto assim com a prancha e então minhas eu super recomendo esse shampoo para cabelo sem sal tá da tante pro ver que é o liso extremo tá bom então é ele é um sistema de prover com vitaminas e micos celadores a como é alinear cada que peraí calma aí que vai trabalhar que alinha cada fio para te dar um liso extremo até mesmo no segundo dia pois é isso é verdade eu vou comprar a hidratação dessa dessa marca para poder usar tá eu tô usando ele direto já tá na hora de comprar outro que já tá acabando e eu super recomendo tá o liso extremo da pantene principalmente para quem usa ene é bom usar esse shampoo para cabelo liso tá dependendo da marca né mas eu dessa vez eu gostei do shampoo da pantene eu gostei assim então é isso aí menina até o próximo vídeo eu vou fazer uma resenha que vai ser da hidratação da novex óleo de ojon tá ou baby cream da novex eu não sei qual é que eu vou usar amanhã para tratar o cabelo tá então fazer a resenha que eu achei tá então um beijo cheio da lili e até o próximo vídeo vai vai e aí